E ae pessoal, aqui quem fala é o Walkie666 e estamos aqui de volta nesse jogo maravilhoso, sangrento, que explode a cabeça de todo mundo, então apresenta esse convidada. E ae pessoal, aqui quem fala é a Jessica, beleza? Ele não é sangrento e também não é tão terrível assim. Não é terrível, mas é divertido explodir a cabeça dos outros e ver o cérebro lá dentro. Então vamos lá, vamos entrar aqui numa luta. Estamos com as mesmas armas que estávamos há dois séculos atrás. Há 10 mil anos atrás. É galera, tipo, meu, faz tempo que eu não jogo isso daqui, acho que quando eu tinha uns 200 ou 300 inscritos eu jogava isso daqui e eu parei de um tempo pro outro. Então, voltar a jogar assim, relembrar, é viver. E vamos ver se eu ainda sei jogar essa porra. Que eu acho que não. É, mas vamos lá, né? Se eu me lembro, a baiombeta está ligueada e... Não, a metralhadora é a baiombeta. Ok, então vou deixar ela... Ah, eu lembro, eu sei que coloca isso. A tua arma se táочaれた. A tua arma foi cortada. A tua arma foi enrolaada. A tua arma foi cortada. Ah, eu não faz porra nenhuma. Ah não, eles trocam as armas. Ok, deixa eu ver. Como que tá aqui? Ele guiado, exato. Haaa, já está aberto. Deu, ele sabe! Mas, hein? Hmmmm... Eu acho melhor eu deixar uma bomba aqui, né? Beleza. Tipo, passa um cara do meu lado aqui, tipo, do nada ele morre. Aí quando eu vou ver o cara do time inimigo. É o ok, não é fera? Legal. Nossa, explodiu mais um cara. Eles estão vindo pelo outro lado. Que interessante. Não, mas eu quero ver por onde que eles estão vindo. Eu vou tentar ir por esse lado aqui. Vamos ver. Legal, eu cheguei até a base dos caras e nada deles aparecerem. Ok, deixa eu jogar aqui mais uma bomba aqui. Eles estão escondidos. Os caras, eu não sei por onde que eles estão vindo. Olha isso. Eles ficam operando. O negão aqui está atacando um míssel feito um retardado. Olha, eles estão vindo lá por cima esses filhos da puta. E morreu. O spawn. Nossa. Eu fiz um pão de... Pão de noob aqui. Matei o cara. Já matei quatro e nem vi. É aquele momento que você mata quatro e nem percebe direito. Taca dele. É foda. Quero saber por onde que eles estão vindo. Tá tendo uma evolução na minha rua. Ônibus passando. Samião passando. Tá tudo passando. É incrível. Tá tudo passando. Até a ova passa. Que porra. Que porra. Que velho. Nossa. Eu errei a coronhada e tipo... Tiro veio certinho. Nossa. Aquilo foi a minha coronhada ou o meu míssel pegando nele. Não entendi. Se você não entendeu mais não. Se você não entendeu mais não eu. Uou. Detone a cabeça de alguém. Detonei a cabeça de alguém. Detonei a cabeça de alguém. Alguém vai se dar uma linha final. Vencemos. É foda. É. Mas. Eu não sou mais foda. Porque. O. A partida já tinha começado. Então vamos entrar em mais uma batalha. Vamos ver aí. Quanto. Quanto tempo a gente consegue aí. Carregando. Carregando. Quero ver o meu prêmio. Prêmio diário. Ye. Vão lá. Esquerda. Direita. Ou meio amor. Me dê sorte. Direita. Direita. Seja o que capirote quiser. Vamos ver. Eu ganhei. É. Se fosse esquerda eu teria ganhado. Ah ok. Fazer o que né. 300 é melhor que 250. Vamo lá. Uhum. É. Mas dá pra mim ganhar 450. Que droga. Vamo lá. Todo mundo aí. Brita. 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 Aê. Todo mundo votou brita. Um monte de cabrita. Porra. Um monte de cabrita. Porra. Hahahaha. Hahahaha. Enquanto isso os gatos da minha irmã estão fazendo uma revolução em volta da minha mochila. A sua equipe tem tirada. 8, 7, 6, 5, 5, 6. Mas eu não vou reclamar de nada. Uhhh eu adoro esse mapa. Enquanto isso, eu gosto do castelo. Tem muito lugar aqui pra camperar. Sério. Eu vou colocar minha torreta aqui. E vou dar tiro ao alto aqui. O inimigo roubou meu martelo. O inimigo roubou seu martelo, seu martelo foi voltado. Tá ganhando pelo menos? Tamo ganhando, os caras aqui tão um puto já comigo, eita porra, to pegando fogo. O inimigo roubou seu martelo. Seu time capturou o hammer. O inimigo roubou seu martelo. Tem que atirar exatamente aqui. Não, mas que bosta. Aparecendo uns insetos presos. Uou, bem na cara. E mais um com meu capim pela raiz. Não sei o bosta. Exatamente. Alguma bosta mortal. Eu ia ficar muito feliz se eu não passar a seguir e morrer. Seu time capturou o hammer. Ae, minha equipe roubou o martelo. Beleza. Opa, alguém ficou com um buraco ai no peito. Vamos lá, passa correndo velho. Nossa mano, roubou meu kill na moral. Eu vou avançar. O time capturou o martelo. Ok. O time capturou o martelo. Opa. Opa, ele vem se derrubou muito mal. Quero me vingar. Opa. Beleza. Eu vou avançar e vou colocar a minha torre. Ele ta la na porta deles. Eles não vão nem passar naquela merda. Nossa, vai virar uma farm agora de novo. Ai, eu tô com uma preguiça do cão, velho. Galera, só lembrando que sábado tem meu vídeo. Vocês não podem perder meu vídeo no sábado. Ai, ó, sábado da Jessifina aí. Iêêêê, eu não tô muito animada porque eu tô com sono. Eu tô com sono por causa que a gente tá gravando isso bem tarde, é quase uma da manhã já. A gente tá gravando. Por quê? Porque meu azar aqui, supremo, ele passa a barreira do som. E aí, toda vez que passa a barreira do som, eu me ferro hard. Só pra você ver como é que dá merda nos meus... Quando eu vou gravar, ele dá merda literalmente. Tipo, eu comecei a gravar, aí tipo, os gatos da minha irmã estão aqui no meu quarto. E aí eu falei, ah, só faltava da merda. Aí quando eu falei isso, eu olho pro lado, o gato tá cagando no sofá. Muito natural isso acontecer. É, natural. Ainda com você, né? É, tipo, eu me ferro e tipo, o universo faz com que vocês vêm em dobro, saca? E aí, o que acontece? Eu me ferro, me ferro e me ferro. No alvo. Caraca, eu nem tava lá. Eu tenho sorte pra caramba. Eu nasci com sorte e vou morrer com sorte. O cara que ele não matou, eu consegui acertar. Dupla morte, tipo, eu matei dois com um tiro só. Caralho, eu tô foda, hein? Legal. Empolgante, bem louco. Caralho, tem uns pés de alguém aqui. É, quem acha que ser youtuber é divertido? Até que é divertido, né? Mas é cansativo. Você acha que vida de youtuber é divertida? Até que é divertido. Até que é divertido. É que toda hora é hora de gravar um vídeo. Então, é foda. Até não, de dormir é hora de gravar vídeo. Né? E gravar um vídeo dormindo, já pensou? Uma vez eu editei um vídeo quando eu tava sonâmbulo. Caralho. E tipo, eu editei, upei o vídeo. E tipo, teve 50 likes. Que oporra. Caralho. Tem que fazer isso mais vezes. Pronto, capturei o martelo. E aí, entor. Não, o que aconteceu comigo? Oh, shit. O cabelo rebugou. Alguém me ligou bem na hora. Que sacanagem. Ah, bom. Te amo. São os seus fãs. Ah, meus fãs. Às vezes meus fãs me trolam pra caralho. Dá raiva isso. Isso é hora de me ligar. Mano, meu time não tá capturando o martelo. Mano, pior que escrita não tem hora pra ligar, né? É de madrugada, é cedo, é... Me envia online e tá ligando, porra. Mano? Oh, man. Nossa, a mão do cara ficou presa ali na parede. Legal. Interessante. Que louco. Empolgantíssimo. Agora, como é? Ah, tá. A arma do cara é nossa. Tipo, eu vi a arma jogada ali no chão. E eu, que porra é essa? Eu pensei que era um pedaço de alguém. Bem normal nesse jogo. Tipo, você tá ali de boa. E eu encontro um pedaço de alguma pessoa ali espalhado. Eu preciso me realar. Ganhamos. GG. Plaga bem, você é foda. Então, tá na... Ah, eu não fui o mais valoroso por causa que o cara ficou ali comendo meus kills tudo. O cara matou 37, meu. Não fui. Não deixou meus... Por causa que ele ficou lá na frente. Sacanagem. Ele é foda. É, nem tanto. Mas... É, o que tem problema. É. Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito. Se inscreve no canal. Se vocês querem mais vídeos de logout, coloque aí nos comentários aí. Pra eu saber realmente se vocês querem mais vídeos de logout, ou vocês podem também dar sugestões de outros jogos que não sejam pesados. Fazer que meu PC aqui tá nas últimas. Sugeram jogos aí de terror pra Jessica. Mentira! Não faz isso não, cara. Não é brincadeira. De terror não. Tá, recomende alguns jogos aí pra Jessica e pra mim. Então, é isso, pessoal. Quem gostou, já sabe. Like favorito. Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos aí. Aposto que eles vão gostar aí. De um jogo aí que você pode personalizar suas armas. E ser zoeiro, ruê, ruê. Então é isso. Passa nos parceiros. E é isso. O que eu falo? O que eu vazou? E fui. E eu falei muito é isso e fui. Tchau, mo. Tchau. É isso e fui.